Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai resolver a questão número 68 do simulado Enem 5, e é uma questão que trabalha com frequências e com distribuição de frequências. Além disso, ela também trabalha com a habilidade 29, que trata de utilizar conhecimentos estatísticos para construir argumentos. Então o item 68 apresenta uma tabela do lucro líquido em milhares de reais de duas lojas de Gabriela. E as alternativas apresentam algumas afirmações sobre a frequência desses dados que foram coletados, e a gente tem que identificar qual que é a alternativa correta. É importante lembrar que é o lucro durante sete meses de cada uma das lojas. Então antes de começar a resolver o item, é importante a gente lembrar o que é cada uma das frequências. A gente tem a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada. A frequência absoluta, ela é a quantidade de vezes que uma variável assume determinado valor. Por exemplo, ali na tabela 1, a gente consegue ver que o valor de 15 mil reais aparece três vezes. Então a frequência absoluta de 15 mil reais é 3. Inclusive essa informação já exclui a alternativa A, que diz que essa frequência absoluta é igual a 4, mas na verdade é igual a 3. A frequência relativa, ela vai ser a razão entre a frequência absoluta de determinado valor, divididos pela quantidade de dados, do conjunto de dados. Então, por exemplo, ali na loja 2, o 10 aparece duas vezes. Então a frequência absoluta do 10 é 2. E o conjunto tem no total sete dados. Então vai ser 7 divididos por 2. E a frequência relativa, portanto, de 10 mil reais, vai ser aproximadamente 28%. E também essa informação já exclui a alternativa C, que diz que essa frequência relativa é de 33,3%. E por fim, a frequência acumulada, ela vai ser a soma de todas as frequências anteriores a determinado valor. Por exemplo, ali na loja 1, a frequência acumulada de 14 mil vai ser 1, que é a quantidade de vezes que 10 mil aparece, mais 2, que é a quantidade de vezes que o 12 mil aparece, mais 1, que é a quantidade de vezes que o 14 mil aparece. Então 1 mais 2 mais 1 vai resultar em 4. Então a frequência acumulada de 14 mil reais na loja 1 é igual a 4. E isso faz da alternativa D a alternativa correta. Mas antes a gente tem que verificar as outras duas alternativas que sobraram, que foi a alternativa B e a alternativa E. A alternativa B, ela diz sobre a frequência absoluta de 14 mil reais na loja 1, que é 1, porque o 14 mil só aparece uma vez na loja 1. E a alternativa B diz que aparece duas vezes, então essa alternativa também está errada. E na alternativa E, é considerado que a frequência absoluta de 20 mil reais na loja 2 é 1. Mas nessa alternativa houve um equívoco quanto às definições de frequência absoluta e frequência acumulada. Porque a frequência absoluta de 20 mil reais é 1. E a frequência acumulada de 20 mil reais vai ser igual a 7. Então é isso, a alternativa correta é a letra D. Espero que tenham entendido. Muito obrigada e até a próxima.